E aí, meus queridos sócios, tudo bem com vocês? Então tá bom. Estou eu aqui hoje, fazendo uma review. Hoje, uma cadeira vazia ao meu lado, pois estou triste. Não tem ninguém pra fazer uma review, pra dar uma segunda opinião aí. Então, é a vida, né? Dias estamos com bastante pessoas ao nosso lado, dias estamos sem ninguém. Musiquinha de fundo, triste, porque eu estou triste, mas tudo bem. Então, vamos fazer essa review sozinho, fazer o quê? Então, vamos lá. Hoje, pra galera, o fumo aqui, o The Million Dollar, da Fantasia. O corte dele, a coloração dele bem vermelha, estilo da Fantasia. O corte dele, o roche, tudo bonitinho. Vai estar as fotos aqui em cima. Dizem, e falam também no site da Fantasia, que é quatro especiarias do mundo. São quatro tipos de especiarias e tudo mais. Mas, pra ser sincero, eu sinto um leve cheiro de cereja. Um leve cheiro de cereja. Cheirinho de cereja de fundo. Eu sou uma pessoa que é meio repulsiva à cereja, não gosto de cereja. Mas, é um fumo que, na hora que você fuma, ele não tem gosto de cereja. Tem até um cheiro daquelas balinhas de cereja e tudo mais. Mas, vamos pro que interessa. Nota pro corte. Uma nota 18, da Fantasia. Bem melado. Pro cheiro. Como eu não gosto de cereja, eu não gostei do cheiro, porque vem um pouquinho de cereja. Dou uma nota 15, pro cheiro. Fumaça. Não tem nem o que falar. Fumaça bem espessa, branca. Dou uma nota 18, pra fumaça. Duração. Duração da Fantasia. Uma boa duração. Dependendo de quantas pessoas estiverem fumando. Uma hora. Até uma hora e meia. Dá legal. Algumas vezes, dá até pra colocar dois sete de carvão. E tudo mais. Mas, aí, eu, no final da review e com as notas embaixo, eu falo quanto tempo durou aí. E tudo mais. E, cara, o gosto, gostei bastante. Não tem nada de cereja quando se fuma. E, por incrível que pareça, não sei se mais alguém fumou esse fumo. Até queria opinião, porque eu achei que o fumo, ele meio que troca o sabor. No começo, é um sabor mais adocicado. Depois, ele dá uma modificada. Se alguém souber quais são as quatro especiarias que tem no fumo, eu agradeço. Deixa o comentário lá, falando quais são as quatro especiarias. Eu dei uma caçadinha de leve, quase nenhuma. Mas, show de bola. Fumaça maravilhosa. E eu, aqui, sozinho, fumando aqui o arguilhe, né? Fazer o quê? Vou me manter sozinho aqui, fumando essa maravilha de fumo que eu gostei bastante. Recomendo a todos vocês comprarem o fumo. E aí? Só porque eu falei, chegou alguém. Peraí. Vamos ver quem é. Já volto. Ô, louco. Não acredito. Meu Deus. Quem veio privilegiar com sua presença? Tudo bem com o senhor? Boa noite. Tudo bem, bambino? Bem. Boa noite a todos, bambinos. Estava passando aqui por perto, vim fazer uma visita ao meu querido amigo. Meu irmão. Já senti o cheiro desse arguilhe que lê tanto fala. Agora, vou experimentar. Porque sabe que gosto do bom charuto. Experimente. Veja a cultura do arguilhe. É muito bom. Como se fosse um charopão. É isso aí, galera. Para vocês verem, pensei que ia fazer a review sozinho aqui, nessa música triste. Mas não. Olha quem me aparece aqui, meu irmão. Aparece aqui. E me diz o que você achou do arguilhe, o que você achou do fumo, que por um acaso o nome do fumo é The Million Dollar. Um milhão de dólares. Esse combina com o que você está. Este fumo é muito bom. Um milhão. Um pouco doce. Mas uma fumaça, muita fumaça, mas o fumaça é muito bom. O único problema é que ele é meio adocicado. Como sabe que gosto de charuto, mas gostei muito desse. Espero que vocês, bambinos, experimentem e depois coloquem, se gostaram ou não. Com isso. É isso aí, galera. Obrigado, bambino. De nada. Ficamos por aqui. Mais uma review. Pensei que ia fazer sozinho, mas meu irmão apareceu. E direi a todos esses bambinos que retornarei. Obrigado. Está sempre convidado. E é isso aí, galera. Obrigado. Para quem gostou, está assistindo pelo YouTube, dá um gostei aqui embaixo. Curta a nossa fanpage do Narguiri Club no Facebook. Entre no Twitter também, arroba Narguiri Club. E é isso aí, seus lindos. Estamos sempre juntos. Abraço. Boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.